Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui trabalhando no meio dessa macega pessoal, tá muita chuva aqui nesse local. Tem uns 3 a 4 dias que eu não consigo trabalhar, mó de muita chuva né, aqui na minha região. E eu vou derrubar aqui né pessoal, essas árvores aqui. Eu já derrubei tudo pra lá ó, mostra lá pra ele lá. Entendeu? Já derrubei tudo pra lá e eu vou catar essas outras árvores aqui. Essas árvores aqui ó, vocês podem ver que tá bastante sujo. Vem aqui ó, aí pessoal, vocês podem ver como é que tá muito sujo tá pessoal? Mas eu sou acostumado já a fazer esse trabalho, a minha motocerta aqui ó, piada tá preparada pra detonar com eles, com essas árvores aqui. Mas deixa like aí tá bom? Deixa bastante like. Se não for inscrito, quiser dar uma força pra mim pessoal, a completar aí os 3 mil inscritos. Você já escreve aí no canal. E se você também for dono de canal e precisa de uma forçazinha, faz um comentário lá. Beleza pessoal? Que eu vou direto no seu comentário e vou ver se você tem canal. E eu vou lá curtir também o seu canal. Tá bom pessoal? Eu gosto de interagir aí com meus amigos, tá? Pra quem tem canal, pra quem também não tem canal. Tá bom? Eu vou pedir pra vocês prestar bem atenção no modo que eu trabalho com a minha motosserra. Beleza? 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 A CIDADE NO BRASILEIRO Tchau. Tchau.